Sabe? Aí ficava... Quero um biscoito? Aham. Também quero um biscoito. Eu tô comendo com fome, sabe? Biscoito! Só que só que eu não tenho certeza. Give me cookie! A primeira skin quando eu comprei online foi a do Pokémon do Ash. A doente que era do Ash? Caraca! Por quê? Tu tinha o Pikachu? Tu tinha o Pikachu? Mano, tu adianta se cair por aí. Tinha o Raichar Mane. Tinha a... Tinha a Paranauê. Tinha a Pokémon. Mano. Meu mind fechou. Entra de novo. É o primeiro. Tu tem 60 segundos, Pankra. Puts, eu tenho que abrir meu Flapps. Não é single player, é multiplayer. É Island Mania. Entra logo. É Pankcraft. Vai, 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 vai. 50 segundos. 50 segundos. Cara, 5 pessoas para acabar. 3! Agora é só apertar F9 daqui a pouco. Até comigo começar. É... Até comigo começar. Tchau.